Fala galera do canal, beleza com vocês? Até começar aqui mais um vídeo do canal Bestinha Games Continuar aqui o gameplay do jogo Mental Hospital 4 Vamos continuar essa porra Não tô vendo nada aqui Curidão da porra A menina de abaixo já tá zoando, hein? Caralho, véi Oh porra, tem alguém ali, véi Que porra é essa, véi? Não sei Vamos medir a balinha, é? Vamos agachar, véi Tá Eita porra Eita, cuzão Vai Aê Partei do filho da puta Tô vendo porra nenhuma, véi Vai tomar no cu Essa porra tá muito escura, véi Um e meio da madrugada já do domingo Eita porra Eita porra Eita carai Eita carai Para com essa porra Eita carai Eita carai Que merda do carai foi aquela Esse é o tal do cagão Que porra foi, véi? Vai tomar no cu Porra Porra no barril Passei pelo meninjaba Vixi O barulho do caralho foi esse, hein? Buzinga Que merda, véi Do carai Tem um bicho ali, véi Ah, eu não vou pro lado do bicho não Vou pro lado do bicho não Tem que arrebentar o rabo Esse cara é puto O capetóide ali O bicho O capetóide ali Aí Vai daqui Tá indo Tá indo Meu Deus do céu Com essa equipe Acompanhando aqui com exclusividade Tem outro capetóide ali O que que eu faço? O que que eu faço, galera? Ah, morre Diabo Oi, meu chapa Vai, cuzão gostoso, véi Vai, cuzão gostoso, véi Pua, ativei a parada Tem que passar correndo aqui, véi Tem que passar correndo aqui Eita porra Corre, filha da puta Vai, toma no seu cu Você filha da puta Bateria tá acabando Eu já tô tomando no cu já Tem um diabo ali, véi O que que eu faço? Tomou uma jararaca Uh, passei, passei Passei Eita porra Escutei um barulho aí Fazer uma sopa pra nós Fazer uma sopa Fazer uma sopa Fazer uma sopa Pode não, pode não, pode não Pode sim Pode sim Que tensão do caralho Vai tomar no cu Uh, passei Vai tomar no cu Então é isso aí galerinha Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve aí no canal que é nóis Até o próximo capítulo do gameplay Do jogo cagaço Desgraçado Que é o Mental Hospital 4 É isso aí